Os aposentados e pensionistas do INSS que recebem o benefício pela Caixa Econômica Federal agora podem ter o saldo do pagamento assim, no papel, como em um extrato de conta. A novidade está disponível desde o fim do mês de julho. A Caixa está disponibilizando o demonstrativo de crédito de benefício dos beneficiários do INSS que ela paga. Então, que todo beneficiário do INSS que recebe na Caixa Econômica Federal de Guaxupé ele vai ter acesso ao demonstrativo de crédito de benefício dele via autoatendimento. Segundo o gerente geral da agência de Guaxupé, o serviço está disponível somente para 3.030 beneficiários que recebem a pensão e aposentadoria pela Caixa Econômica Federal. Antes, os beneficiários do INSS tinham acesso ao extrato pela internet e pelo comprovante que era enviado para a residência. Agora, antes de fazer o saque, eles podem vir aqui, tirar o saldo nos caixas de autoatendimento. O interesse nosso, a nossa ideia é melhorar a vida do beneficiário do INSS, né? Evitar deslocamento, a pessoa é uma pessoa de idade, né? Às vezes, pega um ônibus para vir na alcinha da cidade para estar verificando o valor do seu benefício. Então, é uma comodidade para ele, né? Para que ele... Às vezes, também, uma coisa que acontece muito, ele não tem acesso à internet, né? Então, a gente está querendo disponibilizar esse serviço para que seja cômodo, né? E que ele tenha menos gastos possíveis. Com o novo serviço, a agência espera um aumento no movimento nos terminais de autoatendimento. De acordo com José Mauro, o extrato pode ser retirado somente nos caixas eletrônicos. Mas o número de funcionários para auxiliar os clientes na utilização dos terminais não será ampliado. O serviço está disponibilizado somente nas agências da caixa, nos terminais de autoatendimento. Porque é autoatendimento, o beneficiário vai se autoatender. Então, ele está com o cartão na mão, ele vai colocar o cartão, né? Vai introduzir o cartão no terminal de autoatendimento e vai pedir a emissão do demonstrativo dele. No lotérico, as lotéricas, os correspondentes e os caixas na caixa não têm esse dispositivo. Então, somente no terminal de autoatendimento.